O programa Asfalto Novo da Prefeitura de Marília vai beneficiar ruas da região norte. O vereador João Dubar, por meio do requerimento 643 de 2020, solicitou a inclusão de ruas praticamente intransitáveis da região norte, que tem colocado em risco a segurança de motoristas e pedestres. As ruas, principalmente da zona norte, são ruas que já tem mais de 35 anos que foi feito o asfalto. E de lá para cá, algumas ruas foram recapiadas, mas faz muito tempo também. E a questão de buraco é uma questão que envolve segurança. A população sofre muito, eu não vou falar só da zona norte. Por toda a cidade, precisava fazer um programa de recapiamento. E na oportunidade agora, o prefeito municipal conseguindo esse programa Asfalto Novo, tivemos a oportunidade de alencar algumas ruas lá na zona norte. Estou muito feliz de sair agora na licitação do recapiamento das ruas. Tive a oportunidade de alencar 10 ruas para a zona norte. Claro que teria como colocar mais, mas como eu falei, a cidade está inteira esburacada, asfalto muito antigo. Enfim, estou muito feliz de ter conseguido alencar essas ruas e a população esperar que no futuro teremos mais novidades sobre a questão do asfalto novo. E dessa vez não será a Operação Tapa Buraco, não. As ruas serão recapiadas. De acordo com o vereador João Dubar, uma obra muito esperada pela comunidade é a interligação do bairro Campina Verde por meio das ruas Edgar Santa Fé Cruz, Eliezer Rocha e Pedro Martins Parra. E foi uma situação que deixou o pessoal muito frustrado. Fizeram toda a rede de galerias, guias, iluminação e abandonaram a obra. E agora vamos ter a oportunidade desses dias já começar as obras novamente. É uma notícia boa para a zona norte, principalmente ali para o bairro Campina Verde, que é a interligação da Edgar Santa Fé Cruz com a Eliezer Rocha para sair na Pedro Martins Parra, que é a rua do Posto de Saúde. Enfim, é uma conquista muito grande, de muito tempo. Obras que foram abandonadas aí em tempos passados. E agora com a administração do Daniel Alonso, com certeza, com esse projeto do Asfalto Novo, estamos a dar a oportunidade de entregar essa grande obra para a população ali da zona norte e de bairros adjacentes ali. Segundo a Prefeitura, o RICAP na região norte vai começar pela rua Maria Francisco Camargo. Só aqui serão quase 13 mil metros quadrados de nova pavimentação. No total, o programa Asfalto Novo vai recapiar mais de 50 ruas de toda a cidade.